Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cachapop para mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje pessoal eu vou mostrar alguns produtos que eu tenho aqui na minha loja E desde quando abri alguns eu tenho mais de 10 meses Então eu vou estar mostrando para vocês alguns produtos que eu tenho aqui Que eu não vendo de jeito nenhum pessoal Já coloquei em oferta, já ofereci desconto E não consegui vender Eu não sei se na loja de vocês vende, mas a minha loja não deu certo Então essa é uma opinião, tá bom? Cada região é diferente, cada loja é diferente Então pode ser que na sua loja venda, mas na minha aqui não vende Então vamos começar para o primeiro produto aí, tá bom? Primeiro produto pessoal, são esses games retrô aqui É um minigame aí que vem 99 mil ovos aí, né? Mil ovos Esse game aqui pessoal Eu tenho dois aqui na minha loja E desde quando eu abri praticamente a loja Não consigo vender pessoal Já ofereci para a pessoa por 10 reais E a pessoa não quis levar Metade do preço pessoal Então é um produto aí bem calhado E bastante tempo Segundo produto aí pessoal Produto aí também que eu achei que ia vender, né? Quando essas pessoas até pediam para mim Mas quando eu trouxe o controle aí para PC pessoal Esse controle aqui pessoal Não consigo vender pessoal E o duro que ele não dá em videogame, né? Senão poderia testar em videogame Eu sei que é a Playstation 2, Playstation 3, né? Mas não dá certo A única coisa que me dá certo Que eu ouvi Ele dá certo em celular Você pode adaptar lá aquele OTG, né? Aí dá certo Mas é um produto aí que está parado A loja aí Desde quando eu abri praticamente E não consigo vender O valor dele não está tão alto assim Eu estou vendendo a 68 Mas essa pessoa chega aqui Eu consigo fazer até uns 50 reais Então, mas mesmo assim O cliente não leva pessoal E outro produto também Que vendeu bastante Aí no começo, né? Eu ofereci aí no A Barganha, a LX E o pessoal procurava bastante Hoje em dia ninguém procura mais São esses aparelhos aqui, ó Cortar cabelo Dificilmente alguém Proventa dele Quando procura Eu acho que o pessoal Está mais acostumado Com aquela douradinha lá Que eu esqueci Que é da Dragon Alguma coisa assim E aquela lá Ela corta mais do que esse daqui Esse daqui é mais um Reparador de barba Pra fazer um pezinho aí Mas no meio ambiente Já não dá pra fazer Então o pessoal Opta por aquele produto lá Eu vou deixar uma fotinha Do produto se tiver Mas é esse produto aqui, pessoal É um produto aí Que eu vendi muito No começo Tinha vez que eu vendia Tipo 5 desse daqui no mês Hoje em dia E não vendo nada Já faz aí 5 meses aí Que eu estou com Esse produto parado Aqui eu tenho Acho que uns 5 No estoque E não vendo Quarto produto aí Que eu não vendo Também, pessoal São essas webcams Pessoal Acho que ninguém usa mais Acho que veio a relíquia Esse webcams aqui Eu peguei na promoção Peguei na promoção Na Do lado Eu paguei 6 reais Se não me engano Para um pezinho bom aí E eu vendo baratinho Aqui na minha loja Só para tentar vender Estou vendendo agora 20 reais Mas mesmo assim O pessoal não procura É um produto aí Que já veio Procura Mas também Não sai Não sei se na loja Que vocês saem Mas eu acredito Que ninguém mais Trabalha com esse produto Bem Compenso você comprar Com aquela profissional Lá Que ela é de Brog Do que comprar esse daqui Vamos lá para o quinto produto Tem que não sai De jeito nenhum Na minha loja Pessoal Pode ser que na sua loja Saia Que são Esses cabos aqui Cabo magnético E ele é 3 e 1 Tem a cancada V8 E tá Iphone Tipo 5 Esses produtos aqui Pessoal Tivem muita procura No começo Hoje em dia Também não sai Parece um produto bom Marca boa Porém Os pessoal Eles preferem Pegar o cabo normal Ou aqueles de indução Pessoal Pega aquele Indução Não tá fazendo mais esse E Em sexto produto Em sexto produto Então não vendo Nunca vendi Desde quando eu abri A loja Eu peguei esse produto Ele é um Transmissor Um receptor Só que ele é mais usado Em computadores Notebook Então ele não teve Muita utilidade Pra gente Né pessoal Tanto pra mim Aqui Como pra vender Pra um cliente Eu acho que não tem Muita utilidade Talvez Numa loja De informática Venda esse produto Mas na minha loja Eu não consigo vender Esse produto Pessoal Fala aqui Que dá certo Em Notebook Celular Ipad Dá certo Tem Fone Mas eu não sei Fala bem a verdade Pra vocês Ninguém procura Esse produto E o sétimo produto Que ninguém procura Que na verdade O pessoal procura Mas procura Tem um formato Diferente São esses Mouse Bells Desde quando eu Abri a loja Pessoal Eu não vendo Esse produto Aqui Não teve uma saída Boa Ninguém procura Quando procura Procura Daquele formato Quadrado Né pessoal Deixa eu pegar um Pra vocês verem Aqui ó Esse daqui pessoal Vocês podem pegar E que vai vender Sem medo Pode pegar Sem medo Que vai vender Na sua loja Esse daqui também De personagem De desenhos Pode pegar Que vem Outra coisa Que eu não vendo Que é o oitavo produto E o último produto Né pessoal Esse daqui ó Microfone Com o fio Esse daqui Não teve uma saída Boa na loja Pessoal Não procura Já tentei Oferecer Com caixa de som Já ofereci Aquelas caixas grandes Pra adaptar Esse daqui Tipo Ia dar até de brinde Mas a pessoa Tipo É Não quis É vaga Então Eu não sei Eu tô vendendo Aqui a 40 reais Não tem R$39,90 Eu já ofereci Por 30 reais Pra Desapegar Mesmo E investir Em outro produto Aí Mas não Tem uma saída Mas é um produto Legal Que você tem Que ter na loja Não tem como Eu falar pra você Não tem um produto Desse Numa loja De eletrônicos Você tem que ter Pessoal Qualquer um Desses produtos Que eu falei Pra você Controle de pc Você tem que ter Na loja Pelo menos um Então pode ser Que na sua loja Saia Pode ser Que na minha Não saiu Mas pode ser Que na sua De certo Outra coisa Que pode ser Que na sua loja Venda Isso daqui A maquininha Então tudo Vai depender Do seu lugar Do seu público Por isso Vocês tem que Definir seu público Como eu falei No senhor Define seu público Primeiramente Atendimento Depois Produtos E depois Marketing Você fazer um marketing Do seu produto Você consegue vender Então Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Já deixa aquele like Se você não for inscrito No canal Já se inscreve Aqui no canal E até o próximo vídeo Valeu Abraço